E aí, eu sou o Alexandre Matias, começando mais um programa aqui no meu canal. Estamos aqui com o grande Ricardo Alexandre, veterano do jornalismo cultural brasileiro. Fala, Ricardo. Beleza, cara. É sempre um prazer falar contigo, te ver. Cada vez mais cabeludo, um negócio impressionante. Deixando aí enquanto dá. Fala, é o maior prazer te receber aqui, ainda mais agora que você está toda atribulada com o novo projeto do podcast. A gente fala disso já já, mas principalmente pelo fato de ser o primeiro Jornalismo Arte, que é o programa que eu estou dedicando a essa prática em desuso, mas, por outro lado, bastante intensa. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. A gente tem uma produção jornalística que cobre especificamente música, não só cultura, bem intensa no Brasil, embora as pessoas não saibam, né? E o Ricardo, como eu estava falando, a gente já está nessa... Quanto tempo de carreira já, Ricardo? Já fez as contas, hein? Já, já fiz. Eu comecei meu primeiro texto remunerado foi em 1993. 93. Então, tu tem dois anos... Não, um ano na minha frente. Eu comecei em 94. Então, tu já está com 26, 27 anos, né? De carreira. Quase 30. Aquela... A idade perigosa dos 27. 27 anos. Exatamente. Mas agora a gente só vai inaugurar coisa. Igual eu estou inaugurando o jornalismo arte, chega de enterrar veículo. Agora a gente só vai abrir veículos. É isso aí, cara. Depois a gente fala dessa tua triste tradição de enterrar veículos. Não foram muitos, né? Parece que virou párea dos veículos culturais. Mas, enfim, a nossa geração passou por isso, né? Quase todo mundo esteve num veículo que, num determinado momento, então, acabou. Inclusive o primeiro... Porque o futuro dos veículos é o fim dos veículos. Essa que é a verdade. O futuro da veja, qual é? É acabar. O futuro da capricho, é o futuro do... Vai acabar, cara. Vai acabar. Entendeu? Então, quem estiver lá vai fechar a porta. Não tenho dúvida. E tem uma outra coisa que tanto eu quanto você e vários outros, dá para falar em centenas, talvez milhares de pessoas no Brasil inteiro, fazemos, que é o trabalho individual, né? A gente sabe, né? Quase uma missão, quase uma vocação, um sacerdócio ali de querer. Eu acho que o título desse programa tem muito a ver com isso, né? O jornalismo arte, é claro que é uma provocação com a história do futebol arte, esse jornalismo técnico, cheio de estatísticas que a gente vê hoje. E aí, falando um pouco dessa questão mais tranquila do jornalismo, né? Sem tanta pressa, sem essa pseudo-seriedade. Mas uma coisa que deixe o leitor mais à vontade, o ouvinte, o espectador, que ele consiga curtir isso, né? Porque, afinal de contas, o jornalismo também é entretenimento, né? E, mais especificamente, o jornalismo é arte. Vocês se consideram artista, Ricardo Alexandre? Cara, eu... Não, não me considero um artista, mas eu acho... Escritor, diretor, cara. Você é um artista, para com isso. Eu tinha minha banda, né? Os Klegs. Não pode isso. Não, não vou nem entrar nesse quesito aí. Outro dia, alguém falou que o meu perfil no Wikipedia, está lá o jornalista, escritor e músico, Ricardo Alexandre. Pronto, aí está feita a função dos Klegs. Foi feito, é isso. Você virou um músico. Mas aí, o que eu acho, Matias, que tem tudo a ver com o que você está dizendo, é que o jornalismo atribui valor à arte. Ela transforma a manifestação pessoal do artista, o que ele faz no quarto dele, ou o que ele faz na banheira de espuma dele, para citar a Rita Lee, em cultura. Quem coloca isso na vida das pessoas, sabe? Cara, caguei se o Keith Richards acordou de madrugada com o Rift Satisfaction. Isso é um problema dele com o travesseiro dele. O que transforma isso em cultura, o que traz isso para a nossa vida, é essa cadeia que se convencionou chamar de mídia, que é a rádio, é o jornalista, é o DJ. Então, eu me coloco no meio desse meio, exatamente, que materializa isso na vida das pessoas. Então, quando eu escrevo um livro, o que eu estou querendo, na verdade, é transformar aquilo em valor. É atribuir valor para aquilo, é transformar aquilo em algo presente na vida das pessoas. A gente vai falar do podcast daqui a pouco, é exatamente sobre isso. Talvez seja a experiência mais radical nesse sentido. É tipo, cara, você consegue sentar por 40 minutos e escutar um disco na íntegra. Eu garanto que você consegue. Eu quero aqui te dar subsídio para isso. Eu quero te dar subsídio cultural para isso. Presta atenção nessa mixagem, nessa coisa. Olha o que ele falou quando estava compondo, para onde ele foi gravar, o que aconteceu na turnê. Eu acho que é isso. É a gente revestir a pessoa de ferramental para que a manifestação pessoal do artista entre na vida dela. Acho que é isso. Então, de certa maneira, a gente está dentro da cadeia, embora não seja... Mas a gente faz produtos. A gente faz coisas que chegam ao espectador. A gente tem um público, não necessariamente um público já definido como um público de um artista. Mesmo o público do artista não é um público definido. Mas a gente se esmera em uma apresentação. Quando você está fazendo seu podcast, você tem todo um cuidado. Qual vai ser a imagem da capa? Quem vai ser o convidado? O texto tem que estar bem pesquisado. Então, tem um fazer artístico aí. Pode ser que você não considere isso arte. Mas que tem um fazer artístico, tem. Você não vai fazer simplesmente... Quando você está escrevendo uma matéria, quando eu estou aqui gravando essa entrevista contigo, eu quero que as pessoas assistam. Então, eu não vou deixar isso chato. Eu não vou ficar te perguntando qualquer coisa, de qualquer jeito. Tem um aspecto aí de prender quem está assistindo, prender o cara que está lendo. E eu acho que um dos problemas que o jornalismo atravessa é justamente o fato de não se assumir artista. Isso não quer dizer que jornalismo seja só arte. Eu acho que é exatamente esse ponto que você está colocando. Porque tem uma função. A arte não necessariamente tem função. A arte tem mais função para o indivíduo, para o artista. A gente não. É que a arte é mais pessoal, no sentido de que tem muito a ver com... O Zé Henrique Bolonha tem essa frase que eu acho genial, que é assim, do fazer artístico o que sobra é a arte. Eu acho isso genial, porque, na verdade, o disco é quase o suor do artista. Sim, claro. O cara está numa metamorfose pessoal e aquilo que sobra dessa metamorfose, o resíduo dessa metamorfose, é o disco, é o quadro, é a escultura. É o produto. É o livro. É o produto, exatamente. Eu acho que não é o caso do jornalista. O jornalista tem uma finalidade, tem uma intenção ali que nos separa disso. Mas eu acredito. Eu acredito. Acho que você tem toda a razão. A gente tem o ferramental artístico, desde a redação, onde a gente tinha um design ali. O Ian White diz que desenhar é você gritar o que precisa ser gritado e sussurrar o que precisa ser sussurrado. Mas é mais do que isso também. Então, por exemplo, num projeto onde eu estou fazendo tudo, eu faço desde a capinha, eu faço a plástica sonora. É engraçado, porque agora há pouco eu estava fechando o episódio 6 e eu estava ali contando os compassos para que a minha locução acabasse harmonicamente com o BG ali, sabe? Então, aí, ó, virei artista, virei músico de novo. É, eu acho que sim. Na verdade, o lado não artístico do jornalismo é justamente essa questão de passar a informação certa, trazer a verdade à tona, seja que verdade seja essa. Às vezes é um ponto de vista em relação à verdade, mas checar os fatos, ver se aquilo que não está sendo falado, isso aí não tem o que falar. Isso é realmente algo, não digo propriamente técnico, né? Mas é algo que não é, não está ligado só ao fazer artístico, né? Mas isso é envolto por um fazer artístico. Por mais, eu gosto dessa, da ideia de que você tem, ah, o jornalismo de dados, não sei o quê, mas, tipo, até o jornalismo de dados, ele, na hora de se apresentar, ele tem uma apresentação artística, né? Ele mostra um infográfico, não é simplesmente um gráfico pizza, um gráfico de barra e ponto final. Tem uma forma de apresentar aquilo que seduza quem está assistindo aquilo, sabe? Quem está lendo, quem está ouvindo. Mas vamos voltar aqui para o começo da história, né? Porque, enfim, uma das funções desse programa é contar justamente o fazer artístico desses artistas que não se consideram artistas. Eu queria saber, Ricardo Alexandre, quando é que começou essa tua vontade para falar sobre músicas, né? Qual foi o gatilho, para usar uma palavra, da moda? Gatilho, gatilho. Cara, eu sou fruto dos anos 80, né? Da moda do rock dos anos 80. Os anos 80 foi um período em que o Brasil descobriu o público jovem, né? Os veículos para jovens. Os anos 80 é quando a Capricho vira a revista da gatinha. Quando surge a revista Bis, ali na editora Abril. Surgem rádios como 89, 97. Eu fui extremamente impactado por tudo isso. De alguma forma é como se fossem os nossos anos 50, né? De algum jeito. É justamente essa descoberta da adolescência, né? É, mas com um dado ali anos 60 pra caramba, assim, também, sabe? Não exatamente contra-cultural, né? Porque tinha um subsídio da indústria muito forte ali, né? Mas também tinha uma pseudo contra-cultura ali. Um cheiro de uma geração se instalando no sistema, né? E mudando as regras do jogo. Então, quando vira para os anos 90, a gente tem alguns dados novos ali. O principal deles talvez seja a MTV, né? No Brasil. E aí a MTV, ela dá uma estatura diferente. Ela dá um fôlego novo pra essa ideia. De modo que a MTV começa a contaminar a Bis, começa a contaminar as rádios, começa a... A TV Globo começa a ter coisas ali com... Aquelas vinhetas do Plim Plim. Eles começaram a ser animadas, né? Era uma outra coisa. Então, eu acho que pra uma pessoa ingênua do interior, o que parecia muito claro era de que haveria uma renovação da cena iminentemente. Era inevitável. Depois da geração dos anos 80. Sim, era inevitável. Tudo bem que agora o que está tocando é o Kaoma e o Leandro e o Leonardo. Mas é só uma questão de tempo pra que surja um novo RPM, pra que surja uma nova legião urbana, pra que surja uma nova revista Bis, uma nova 89, um novo caderno de cultura e tal. Os jornais começavam a ter aqueles cadernos pra jovens, né? O Estadão tinha o Zap, a Folha tinha o Folha Tim, os seus jornais de Campinas também tinham ali, né? Os veículos todos, os seus colunistas. E era uma cena muito vibrante. Era muito vibrante. E eu falo disso no meu livro, cheguei bem a tempo do meu palco de Zabá. Toda a capital, toda a grande cidade tinha seu jornal, tinha sua rádio, tinha seu festival. Era uma coisa muito assim. Até 93, eu achava que eu faria parte dessa cena tocando. Eu tinha uma banda, né? Em 91, eu formei essa banda, os Cleggs. E aí, o que aconteceu, cara? Em 93, por causa da banda, eu entrei em contato com um tipo de gente que eu não conhecia, que eram jornalistas, né? Jornalistas, DJs, ilustradores, cartunistas, né? Caras que faziam pôsteres, filipetas, camisetas. Eu falei assim, isso aqui é muito mais legal do que tocar. Inclusive porque eu sou capaz de fazer direito, né? E aí eu fiquei doido, cara. Eu fiquei doido. Eu estava no colegial ainda, assim, sabe? Mas você era leitor da BIS, você assistia MTV, mas em momento algum você tinha cogitado estar nesse lugar. Nossa, nunca. Eu não sabia nem como acontecia isso. Eu fazia metalurgia, né? Eu fazia metalurgia. Fala técnica. É, eu fazia um curso técnico de metalurgia. E foi engraçado que outro dia eu estava dando uma entrevista, acho que foi no Eldorado, e o cara falou assim, Ricardo, explica para o nosso ouvinte o que é metalurgia. Cara, eu não sabia explicar, velho. E agora você já sabe, você parou para pensar, e depois dessa pergunta eu tenho que saber, na ponta da língua. Não, porque esse xiste é muito mais legal do que eu saber explicar, né? Então eu sempre conto essa história de novo. Então aí, cara, o que aconteceu foi que eu comecei a escrever, eu comecei a dar textos meus para quem quisesse publicar. E eu comecei a escrever em 1993 no Jornal de Jundiaí. J.J.? J.J., exatamente. Muitíssimo influenciado pelo que eu achava que era o jornalismo da BIS, que era um jornalismo super editorializado ali. Então, sei lá, eu lembro de uma crítica que eu fiz a um show dos Titãs, por exemplo, que o texto inteiro eu ficava pegando no pé do Marcelo Fromer. Por quê? Não sei. Mas era uma coisa ali que eu achava que era o... que era uma coisa que a gente via na BIS, que era um jornalismo super editorializado. Explica isso aí para quem não é do meio. O que é um jornalismo super editorializado? Bom, no caso da BIS, por exemplo, era um jornalismo com uma intenção de que o texto servisse aos interesses da redação. Então, por exemplo, isso está muito claro no documentário o Sem Dentes sobre o Banguela, onde todo mundo da BIS dizia assim, a gente precisava fazer morrer a geração dos anos 80 para poder nascer a dos anos 90. Estava conversando sobre isso com o Sérgio Brito, dos Titãs, e eu falei isso para ele. Falei que, velho, os Titãs podiam lançar a quinta sinfonia dos Titãs em 91, que ia levar pau de todo jeito. Entendeu? Porque havia uma intenção editorial ali na revista de tratar certas coisas. Tipo, saiu o novo da Legião Urbana, quem aqui pode detonar? Quem, sabe? Então, E você achava que era o jeito que se fazia, né? Não só você, como a geração inteira aprendeu que criticar é falar mal. É, também que eu não acho que exatamente falar mal, mas é que é partir de um... É ter uma intenção editorial em cima daquilo. Tipo, o que é legal para a minha coluna no Jornal de Jundiaí o que que eu preciso achar desse filme para que eu crie para a minha coluna a imagem que eu quero criar. Entendeu? Então, assim, tipo, não importa o filme, sabe? O que importa é que eu desenvolva aquilo para o meu... para o meu próprio interesse editorial. Um outro exemplo disso, só que muito mais grave, foram os anos da revista Veja, ali nos anos 2000, 2010. Eles tinham uma agenda editorial que eu não quero aqui intuir que era uma agenda política, de fato, ou se era, de fato, uma agenda meramente editorial. Precisamos que a revista seja vista como uma revista liberal, americanizada, seja lá o quê. Cara, então, tudo o que sirva a esse interesse editorial vai ser tratado de um jeito e tudo que vá contra esse interesse vai sair do outro. Eu acho isso um problema. Eu acho isso que você começa influenciado por esse problema, mas aí continua. Então, aí teve um momento clássico, foi quando eu fui demitido do Jornal de Jundiaí, que eu também conto no meu livro de memórias. Eu conto isso, de que eu... Lembra, naquela época, o Raul Seixas estava num nível de idolatria incrível ali, depois da morte dele, os três, quatro primeiros anos ali, depois as pessoas estavam loucas pelo Raul, era o Raul, 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 e eu fiz um texto ali, cara, que era tipo uma listinha ali. Eu tinha uma coluna, né? Então, entrava umas coisas meio 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 riofanzine ali e... Como chamava a coluna? Chamava Subcultura. 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 E aí eu fiz uma listinha de chupinhos do Raul, né? E era um tom super amargo, agressivo ali e tal. Chupinhos, coisas que o Raul copiou de outros artistas. Essa cara de pau, de não sei o quê, se esses fãs soubessem, bababá. Puta, isso me mata de vergonha, cara, de ter feito isso. E aí foi um horror, foi uma revolta municipal, assim, sabe? As pessoas iam lá na frente, as pessoas com o Raul tatuado no braço, sabe? Eu tenho o Raul tatuado no braço, eu lembro que eu falei para uma menina assim, eu falei, cara, o cara do Chili Peppers tem o Jimi Hendrix e eu já acho ridículo, né, cara? Imagina você com o Raul, aí, cara. Ah, senhor. Eu também, né, cara, 18 anos, tudo que eu te fiz de errado, eu fiz nessa época, eu acho. Não, não, eu fiz muita coisa errada depois também. Mas, assim, nesse nível ali, cara, o editor do jornal falou, cara, não tem a menor condição de você ficar aqui arrumando confusão. Tchau. Aí eu peguei meus textos e fui para o... E passei nas redações das revistas que eu lia, sabe? Tão inadequado quanto isso. Fui lá no começo do dia 4 de janeiro de 1994. Fui em todas as redações, fui na BIS, fui no Estadão, fui em vários, e me chamaram para trabalhar na BIS e no Estadão. E foi ali, porque eu também estava uma efervescência muito grande de bandas novas ali naquela época, e eu lembro até hoje que eu cheguei no Estadão e falei assim, cara, isso aqui é a redação do Zap? É. Porque eu só tenho velho aqui. Porque eu só tenho velho. Eu falei, vocês precisam ter um adolescente para escrever aqui. E aí eles olhavam e falavam assim, pô, pode crer. E foi assim, louco como isso. Então, eu ganhei um espacinho ali que eu falava das demômenas. Indie? É. Era ridículo já esse nome, mas hoje, parece bem mais ridículo. E eu falava lá de demotapes, de fanzines, de shows, esse tipo de coisa. Calhou que nesse ano de 94 estava tudo acontecendo, né? Tudo estava acontecendo em 94. Então, eram os shows, os primeiros shows do Planet Ramp em São Paulo, Skank lançando o seu primeiro disco, o seu segundo disco, Chico Science. Então, e o Miranda, cara, porra, o Miranda me adotou, assim, cara, ele, não sei o que ele viu, eu tentei já várias vezes perguntar pra ele o que que ele me viu, se de fato foi o, ele viu o valor ali ou alguma coisa assim, ou se foi só um jeito de desovar as loucuras dele. Mas ele foi incrível, assim, cara, tudo, tudo que a gente ouve falar do Miranda em relação a bandas foi em relação à minha vida, cara. Em relação a vários jornalistas, né? Vários jornalistas. Ele fez isso com muita gente. Mas, de alguma maneira, como eu tinha uma coluna minúscula no Estadão e ficava, eu ia lá muito no Banguela, ficava lá. Na verdade, a gente começou a se relacionar quando ele estava na Bisa ainda, né? Então, eu peguei exatamente essa transição ali de, a gente ficava andando ali por Pinheiros e tal, ele me dando altos conselhos, me dando telefones, demotapes e tal. E depois, no Banguela, eu ia, pelo menos uma vez por semana, eu ia lá e saía com sacolas cheias de fitas e tal. Então, foi isso, cara. Foi muito fruto da época mesmo, sabe? Foi muito fruto da época porque eu escrevia mal, assim, eu acho, sabe? Eu tinha ideias muito erradas sobre como estruturar uma coluna, um jornalismo. A minha sorte é que o meu espaço era pequeno, e era bastante delimitado ali, sabe? Mas eu tinha visões bem erradas ali, cara, e a minha sorte também foi que era um cenário muito efervescente, muito efervescente. E aí, você foi contratado pelo Estadão e, aos poucos, deixou de ter só uma coluninha para ser editor do Zap, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte, isso é engraçado, eu nunca fui editor ali, na verdade, mas eu sei porque você acha que eu fui editor, porque eu editava. O que aconteceu foi o seguinte, o caderno do Zap era um caderno semanal e ele era o único, ele era o único suplemento do Estadão que usava o Corel Draw. ou será que era o PageMaker? Era um desses programas... Acho que era o PageMaker. Que podia fazer a diagramação sem ser no... Menos careta, né? Isso a gente está falando de programa de diagramação no computador. Exatamente, porque todo Estadão usava um sistema próprio ali de layout que era o Atex. Que eram umas máquinas assim, pré-diluvianas, assim, um negócio inacreditável, assim. E a gente era muito invejado ali por aquilo, por isso a gente fazia umas coisas e tal. E aí o que aconteceu? Eu fui convidado a ser repórter pra dar expediente ali de fato no Estadão e no dia em que eu fui convidado pra ser repórter vagou a coluna radical que foi criada pelo Marcel Plass no Estadão e depois foi tocado pela Juliana Rezende por um certo tempo. E aí ela saiu sei lá o que aconteceu e o Evaldo Mocarzel virou, a gente tava lá do lado e falou assim, cara, você não gostaria de cuidar dessa sessão? Cara, super gostaria. Era um... Quero muito fazer isso aí. Então, foi no dia, cara. Foi um negócio impressionante. Assim, eu comecei a trabalhar como repórter e aí eu pegaria as pautas ali que me delegassem e eu comecei a cuidar do radical que eu transformei em caderno Z porque eu achava o nome radical muito... Radical. É, exatamente. Só que aí o que aconteceu, cara, eu precisava fazer tudo ali. Era uma página do Caderno 2, depois virou uma dupla central do Caderno 2 que era feita no PageMaker ali. Era o único espaço do Caderno 2 que era feito com um programa civilizado de fazer layout. e só que, cara, eu chegava para o designer ali e falava você não quer fazer duas páginas a mais ali? Eu falava, não, nem a pau, velho. Eu tenho horário para ir embora, eu vou embora. E eu ali, cara, 19 anos e tal, eu aprendi a usar o PageMaker, aprendi a usar o Photoshop, tinha umas colunas ali, cara, que... E eu tinha um borderozinho ali em determinado momento que eu comecei a falar, cara, eu vou ligar para o Camilo Rocha. o Camilo Rocha começou a escrever de Londres, aí depois ele me apresentou o Thomas Papon, e aí eu tinha uma grana para chamar meus heróis ali, o Celso Pucci, e também a rapaziada que estava surgindo ali da minha geração, o Emerson Gasperin, o Alexandre Matias, escreveu muito ali no Caderno Z. Caderno Z, eu lembro direitinho quando eu estreei que foi uma matéria sobre onde está Cid Barrett, era um aniversário, acho que 40 anos de Cid Barrett, aí é toda coisa, ah, então a única foto que tem de Cid Barrett nos anos 90. O Júpiter Maçã ligou emocionado quando ele viu essa pauta. Ah, que demais. Mas, enfim, eu... Você editava, né? Eu aprendi a editar, eu aprendi a mexer no Photoshop, eu aprendi a fazer layout, eu aprendi a fazer tudo ali, cara. E isso foi muito interessante, assim, cara, foi muito útil, assim, porque aí no ano 2000 eu fui de fato convidado a editar pela primeira vez e eu já fui para a internet. Foi o primeiro projeto das organizações Globo para a internet que eles queriam fazer uma mistura de CD Now com Addict to Noise, era isso que eles diziam. Explica o que é isso, cara, que a gente lembra, né? Mas, tipo... CD Now era uma loja de discos online, né? Na época que o dólar era um por um e a gente podia comprar discos que tinham acabado de sair dos Estados Unidos ou da Inglaterra ou do Japão, baratíssimo, chegava em casa, era um mundo, assim, a gente vinha dos anos 80 que a ideia de disco importado era uma coisa como se fosse um disco de outro planeta. E aí, cinco, seis anos depois, a gente estava comprando esses discos mais barato do que os discos que eram vendidos no Brasil. Exatamente. E a Addict to Noise? E a Addict to Noise foi a primeira revista online, né? De música. Então, era uma coisa impressionante. Você clicava lá e aparecia um trechinho da música. Porra, que loucura, né? Não, e toda a coisa geracional também, né? Porque a Addict to Noise, o povo, eles mesmos brincavam, a gente é a spin da spin. Porque a spin aparece como a grande revista que vai peitar a Rolling Stone a partir do momento que a Rolling Stone vira uma revista super convencional e a Addict to Noise vinha com isso. Assim, eu tenho interesse a Addict to Noise aqui, cara. Deve ter umas, sei lá, uma caixa com muitas coisas que eu imprimia e eu tenho várias, tipo, sei lá, entrevistas de 20 páginas do Jeff Mangum do Newton Michael Hattel falando sobre The Airplane Over The Sea, saca? Ninguém. A spin não deu isso, saca? Então, isso é uma coisa engraçada que eu meio que aprendi ali fazendo, né? Mas observando você em especial de que naquela época, final dos anos 90, você tendo um e-mail, um e-mail já abria portas, assim. Total. Sabe? Então, tipo, um arroba estadão ali, uou, era uma loucura. Então, eu lembro de ter feito, por exemplo, uma entrevista com o Oliver Tremor Control, né? E como eu editava, mano, eu dava o tamanho que eu queria aquilo ali, cara. Total. Eu duvido que o Oliver Tremor Control tenha tido espaço daquele tamanho. Lembra aquela dupla dos Residents? Aham. Eu fico imaginando que era abrindo... Olha o espaço que os Residents já devem ter tido num jornal, na história. Na história, assim, não é no Brasil. Na história, claro. A Cris Siqueira com as coisas de quadrinhos e tal, que ela publicava direto, entrevista com os irmãos Hernandes e tal. Enfim, foi, tipo, uns loucos soltos no pasto, assim, cara. Era uma época que tinha papel. Pô, Caderno 2 era dessa largura, assim, né, cara? Era um negócio impressionante. E oito páginas, né? Então, assim, a gente... Eu cheguei a tempo de ver o palco desabar, mas enquanto o palco não desabava, eu me diverti bem ali, cara. Aí você ficou no Estadão quanto tempo? Foi de 94 até o ano 2000. E aí, nessa época, você começou a entrar nesse projeto aí, Sedenal, com a Dicto Nois. O que era isso? Então, era um projeto da Globo. Não existia ainda portal da Globo, nem nada. Então, ficamos quase um ano tentando fazer esse troço que era uma loja de discos das organizações Globo com conteúdo editorial, com entrevistas, com biografias, com coisas assim. Isso acabou entrando no ar com o nome de Som Livre, loja virtual, um nome que eu tentei lutar até o último minuto contra. Mas também, logo depois que entrou, eu fui chamado para trabalhar na usina de som. A usina de som, cara, foi um projeto pioneiro. Mas é mais depois... Quanto tempo você ficou? Você ficou um tempo na Som Livre. Um ano, não? Foi só um ano. Um ano, talvez um pouquinho mais ali e tal. E aí, eu fui para a usina de som para ser gerente de conteúdo. O Pedro só era o diretor editorial. E ali o bagulho era legal também, cara. Era muito conteúdo de música, muita informação. Era uma plataforma de você fazer rádios em streaming ali, né? Você montava a tua própria rádio e mandava para os teus amigos, assim, com todo o banco de músicas que tinha lá. Isso 2000, né? 2001. 2001, 2002, ali por ali. O que acontece, cara? Aquilo ali já foi feito com o espírito o espírito das produções transgressoras da internet, assim, sabe? Quando você vê o download daquele documentário sobre o Sean Fanning, ele fala muito isso, que ele criou o Napster achando que um dia iam bater na porta da casa dele, iam comprar e ele ia ficar milionário. E a usina de som foi isso. O cara inventou a tecnologia de fazer aqueles bagulhos tudo ali. a editora abriu o Intro de Sócia, mas era sempre na corda bamba ali, porque as gravadoras viam aquilo com péssimos olhos e aquilo não se viabilizou, pelo menos na minha estadia ali, não. E era um puta sucesso. Tinha um milhão de assinantes ali naquela época. Acho que não tinha nem um milhão de gente que tivesse internet em casa, mas já tinha um milhão de assinantes ali. E cada pessoa que entrava, as pessoas ficam desesperadas, assim. Tipo, meu, vai embora, pelo amor de Deus. Porque cada pessoa é banda, né? E era muito caro. E ali, cara, ali eles erraram certinho, cara. Porque aquilo saiu do ar quando começou a Web 2.0, assim. Ali, ali eles saíram do ar quando deviam estar entrando no ar. Foi impressionante o erro de timing. Isso é bem tradicional na internet, especificamente na internet brasileira. Mas, na paralela desse teu trabalho, o tempo todo noticioso, o tempo todo acompanhando os lançamentos, as novidades, as entrevistas, você começa a desenvolver um projeto aí que leva eras, né? Ah, eu vou fazer um livro sobre o rock dos anos 80. Quando eu comecei, era tipo, não, vou escrever. E o livro não saía, né? Você só não superou o Camilo Rocha que está nos devendo até hoje o livro sobre a história da música eletrônica. que agora parece que vai. Inclusive, vou chamar o Camilo para conversar. Cara, a verdade é que, assim, eu queria fazer um livro. Eu queria fazer um livro. Eu achava que eu tinha, sei lá, 27 anos. Eu não tinha 27 anos. Eu tinha 23 anos. E eu falei, cara, chegou na hora de eu fazer um livro. Preciso deixar minha marca para o planeta Terra. Tipo, a pessoa completamente sem orientação, né, cara? É uma coisa impressionante. E eu achei que um bom assunto seria os anos 80. Não foi o contrário. Geralmente seria o contrário. Você tem o assunto primeiro e aí você faz o livro. Eu falei, não, eu queria ter um livro e eu fui atrás do assunto. E aí eu fiz, cara. Eu demorei uns seis anos para fazer esse livro. mas comparado ao livro que eu estou fazendo sobre o período de 68, 72, que já passou bastante de seis anos, tá beleza, cara. Não, mas é isso. Você já publicou vários livros, né? Mas tinha isso. E, assim, eu queria que você falasse um pouco desse teu trabalho, assim, como o trabalho jornalístico também foi uma coisa que você aprendeu fazendo, né? Fazer um livro. É, mas eu acho que eu sempre vi os meus livros como como encadernações de coisas que poderiam perfeitamente sair na imprensa periódica. Continuação do trabalho jornalístico. Eu nunca eu nunca pensei num formato de fato diferente. Talvez no livro do Simonal, por ser uma biografia, né? Ele é mais capsular ali, né? Mas ele é tecnicamente completamente jornalístico. Talvez o mais jornalístico de todos ali, porque tem um trabalho de apuração, de checagem, de confronto de dados ali radical, né? Os três livros que eu lancei com artigos que é tudo é música ou nem tudo é música e eu cheguei bem a tempo de ver o palco desabar, eles têm um formato diferente, né? Que estão mais em primeira pessoa ali e tal, mas também poderiam ser publicados numa coluna ali de algum jornal perfeitamente. Alguns foram, né? Isso não é música, né? Estavam no blog, né? O que eu acho, Matias, é que os livros acabaram se mostrando uma saída para o apequenamento da imprensa musical que começou a acontecer ali em meados dos anos 2000, de fato. Primeiro, com essa ideia de que as pessoas não gostam de ler, né? Isso era uma coisa que as pessoas falavam nas redações, assim, cara. Não, tem que ter mais foto porque as pessoas não gostam de ler. E eu lembro que o Pedro só falava assim, ele pegava as capas da revista da Brilha e falava assim, se as pessoas não gostassem de ler, essa arvorezinha não estava de pé. E era uma coisa que as pessoas ouviam na redação da Veja em 68, né, cara? As pessoas não gostam mais de ler. Então, eu falei, ah, quer saber? Então, eu vou fazer livro, cara. Vou fazer livro porque, pelo menos, eu posso escrever como diria o Mark Twain, começar do começo, chegar no final e parar. Que é uma coisa que aparentemente não dava mais para fazer em... Em jornal, né? Em jornal ou revista e tal. É, porque isso que você está falando também é uma coisa, não é só a questão do tamanho do texto, né? Mas é uma questão do aprofundamento, né? E aí tem outra coisa que acontece em paralelo a isso, que é a ausência cada vez mais intensa de um jornalismo mais analítico, especificamente no que diz respeito à cultura. É, exatamente. Aí o que aconteceu é que os próprios veículos começaram a terminar, a acabar, né? Então, realmente, os livros acabaram sendo uma tábua de salvação ali para quem quer fazer, quem quer falar sobre música e chegar num público e tal. E eu acho que é mesmo, assim, porque os meus livros tipo, os meus livros vendem muito melhor do que a revista BIS vendia, entendeu? Então, é maluco isso. O Dias de Luta é de que ano? O Dias de Luta saiu em 2002, depois ele foi relançado, a edição que existe hoje é a de 2013, né? Que foi a segunda, a segunda edição é de 2013, a primeira de 2002, a segunda edição é de 2013 e desde então já teve mais quatro edições. E você mexeu da primeira para a segunda, né? Acrescentou coisa? Mexeria bem mais, viu, cara? Mexeria bem mais. Mas eu estava falando disso com o Guilherme Arantes, cara. Ele falou o seguinte, ele falou, eu quase não apareço no seu livro. E eu falei, cara, eu, ele falou assim, ele falou, eu adoro o seu livro, eu entendi muita coisa ali e tal, mas eu quase não estou no seu livro. E aí eu falei isso, cara, eu falei, cara, o livro é muito fruto da época em que ele foi escrito. Não dá para negar isso. Então, tipo, eu acho que o papel que o Caetano, o Gil, tem naquele livro é muito fruto da onipresença deles nos veículos culturais ali daquele período em que ele foi escrito. Sim. Eu acho que ele chega no injusto em alguns momentos ali, sabe? Se eu fosse escrever hoje, eu faria muito diferente. E o Guilherme Arantes é a mesma coisa, essa revalorização que ele teve nos últimos anos, as pessoas começarem a entender ali o papel dele, uma coisa muito recente. No começo dos anos 90, a gente queria ver o Guilherme Arantes distante, né, cara, pelas costas, né, cara. Então, apesar de ele não ter nada depreciativo ali em relação a ele, de fato, ele é um personagem que poderia ter um espaço maior do que teve. É, mas eu acho que também tem uma decisão editorial que é você focar na geração do rock brasileiro dos anos 80 que o Guilherme Arantes, por mais que ele estivesse presente, ele é de uma geração anterior, né? Tal da geração que prepara o pop para isso. Ah, é Baby Pepe, ou A Cor do Som, enfim, você até fala disso no livro. E eu acho que um dos grandes méritos do livro não é nem a questão dos artistas, o lado mais biógrafo e tal, mas de contar como o mercado do show business se ergueu no Brasil, né? A estrutura ali, né? Exato, exato. Recomendo a leitura por conta disso. E aí, depois, o próximo livro foi o Simonal. Foi. Foi o do Simonal, 2009, eu lancei o livro do Simonal. Então, aí a história do Simonal é interessante, porque é o seguinte, eu estava trabalhando como diretor de redação da revista Época, São Paulo, e aí teve essa coisa interessante, depois que a BIS acabou em 2004, eu fui chamado para a Editora Globo, onde o Paulo Nogueira estava fazendo um projeto super legal ali, editorialmente falando, para trabalhar na revista do Fantástico, né? O Geneton estava com esse projeto, então ele vinha para São Paulo, a gente fazia umas reuniões ali. Da revista do Fantástico eu fui para a Monet, que é a revista de TV, e ali naquele momento eu falei, cara, não quero mais escrever sobre música. E eu acho que o ponto ali sobre escrever sobre música foi quando eu fui demitido da Editora Abril e a diretora de núcleo ali falou assim, a gente está pensando em fazer uma revista pop e tal, mas não é muito o teu perfil, que é um cara mais de música. Eu falei, rapaz, preciso tirar essa tagline minha aqui, né, cara? Porque o mercado já estava desmoronando, já tinha o negócio do MP3 e tal, pá, e eu falei, cara, preciso sair dessa. Então eu fui falar com o Paulo Nogueira, quando ele me convidou, eu falei, cara, eu quero mostrar que eu sou capaz de fazer outras coisas. Eu fiz essa revista de TV, fiz a revista do Fantástico e depois eu fui chamado para fazer a revista da época São Paulo, que era a revista de cidades ali da época. E aí, cara, eu falei, cara, mas eu amo música, eu sei escrever sobre música, eu gosto de escrever sobre música e acho que faço direitinho. Então eu levei para a Editora Globo livros, alguns projetos de livros sobre música e um deles era o do Simonal com a desculpa do documentário que estava para estrear. Eu acho que eu tinha visto um copião do filme, alguma coisa assim e eu falei, cara, o filme vai ser demais, vai dar uma repercussão, vão ressuscitar o Simonal e se eu não fizer essa biografia, alguém vai fazer. E aí, bicho, tem uma história engraçada sobre isso, é de que eu fui ignorado, assim, completamente ignorado. eu fiquei, tipo, meses ali encontrando o pessoal da Editora nas reuniões de diretoria e tal e ninguém falava mais disso. E eu falei, cara, o povo não quer, né? E aí, tudo bem? Ah, vou ler, te ligo e tal. Aí um dia o Rui Castro me ligou. O Rui Castro me ligou falando que ele tinha se inspirado ali, estava usando uns trechos do livro que vinha encartado na caixa do Simonal que eu tinha feito e tal, que o livro era excelente, o texto era bom pra caramba e querendo saber se eu não ia fazer a biografia do Simonal. E eu falei, eu falei, cara, eu estou com um projeto aqui dentro para fazer a biografia do Simonal, acho que vai rolar, mas ninguém ligou e tal. Ele falou, putz, se você não fosse fazer, eu me animava de fazer, mas como você vai fazer, está em boas mãos e tal. Ele foi super carinhoso, super legal. Quando ele desligou, velho, falei, pô, faz uma propaganda aí para mim, né? na Companhia das Letras e tal. E foi por causa do interesse da Companhia das Letras no livro que eu, numa obrigação corporativa, na verdade, precisei assinar com a editora Globo. Então, esse livro só existe por causa do Rui Castro e do Luiz Schwartz, que foi um cavalheiro, um gentleman. as duas ou três reuniões que a gente fez e mostrou para um cara com uma visão muito legal, super atencioso. E aí aconteceu isso, que o livro foi lançado pela editora ali meio a contra gosto, mas vendeu para caramba. E aí era engraçado, assim, porque o livro saía na novela, né, cara? E eu lembro que teve uma cena do Tufão. Qual era a novela do Tufão? Ah, cara, está perguntando para a pior pessoa. Mas você lembra desse aí, né? Eu lembro desse personagem. Que era um jogador de futebol e tal. E ele falou disso. Depois apareceu numa outra novela ou outro ator também falando disso e tal. E aí eu descobri e eu ligava para a editora e falava eu queria agradecer que vocês mandaram. Ele falou não está precisando de nada. Aí eu descobri que a editora manda uns lotes assim para o Projac de livros e os diretores pessoal, né? Então quando a Renata Sorrata está na beira da piscina, ela vai estar lendo uma revista da Editora Globo ali. Então foram os diretores que botaram o livro na novela. Não foi na editora. Mas enfim, vendeu para caramba, ganhou o prêmio Jabuti, foi uma alegria só. E é um baita livro, é o meu único livro que está fora de catálogo atualmente. Em breve devemos ter novidade sobre isso. Mas tem uma parte aí que eu acabei pulando, que é a tua saída da usina do som e como é que você foi parar na business. Será que você fez alguma coisa entre uma coisa e outra? Cara, eu saí... Não, não é a mesma história. Até porque a usina do som era uma outra empresa dentro da Abril. Eles eram uma sociedade da Abril com uma empresa chamada usina do som que era desses caras de tecnologia aí. O problema da usina do som era isso, cara. Eles não davam dinheiro e era uma estrutura Abril, assim, cara. Entendeu? Então, tinha táxi, tinha gente com salário com sete dígitos, essas coisas tudo. E aí chegou num ponto que eles começaram a cortar. Começaram a cortar, cortar, cortar e eu fui um dos primeiros a ser cortados. E aí a história da usina do som é toda essa. A história da minha volta à Editora Abril foi porque o Paulo Nogueira tinha desenvolvido um núcleo ali de revistas especiais para fazer reaproveitamento de conteúdo ali, cara. Então, eles faziam edições especiais da Viagem Turismo, faziam edições especiais da Superinteressante, faziam... Então, eles pegavam o conteúdo já publicado sobre praias da Viagem Turismo e publicavam a Z das praias brasileiras. E aí pegavam uns dois, três jornalistas ali pra fazer reaproveitamento de um conteúdo já publicado e ganhar um dinheiro indo pra banca de novo. Então, eu comecei a trabalhar nesse projeto ali com mais duas ou três pessoas de fazer revistas de reaproveitamento de conteúdo. e a editora abriu tinha, pelo menos, essa curiosidade que todo começo de ano eles mudavam tudo ali, a estrutura toda mudava e calhou da editor... da marca revista Bis vi parar no colo do Adriano Silva, que até então era diretor de redação da Superinteressante. Ele foi promovido a diretor de núcleo, núcleo jovem, foi o troço que ele tinha inventado ali naquele momento e a marca da revista Bis tava com ele. Ele já tinha lido o meu livro, o Dias de Luta, a gente se conheceu, ali se esbarrou por causa dos especiais, tinha algumas coisas de música ali que a gente tinha feito juntos e ele falou, cara, vamos fazer a Bis de novo. E isso foi de 2004, talvez, até 2006, 2007. Acho que foi isso aí. Acho que foi isso aí. Por aí. Então foi isso. Conta a aventura Bis, como é que foi? diretor de redação, esse era o cargo? Então, essa coisa de cargo também era engraçada, porque eu não tinha salário de diretor de redação, mas também não tinha diretor de redação. Então eu era o diretor de redação, eu era várias outras coisas também, mas eu assinava como redator-chefe ali. Cara, a melhor frase é do Luciano Marcilli, o gênio das frases. é tudo que a gente quis do jeito que a gente nunca quis, né? E olha que ele falou isso no dia que convidaram a gente para fazer a Bis. E foi isso, assim, era uma revista clandestina ali dentro da Abril, era uma revista especial, feito nos, estruturalmente como uma revista especial, ou seja, uma revista que não estava na obrigação de entrega da publicidade, era junto com essa A, Z das praias brasileiras, os animais da savana, plantas do nordeste, era isso aí, a revista Bis. E a gente fazia com um borderô disso aí, só que uma revista mensal, cara. Era uma revista mensal que a gente queria que se parecesse ao máximo com uma revista mensal, de fato. E, cara, eu vou dizer que eu nunca trabalhei com uma redação tão legal, com pessoas tão apaixonadas pelo que faziam, num clima de trabalho tão bom, e me orgulhando tanto do que a gente estava fazendo ali, com o esforço que a gente tinha. Acho que várias decisões editoriais foram equivocadas, mas eu acho que nenhuma delas ia mudar o cenário que já era um cenário de decomposição do interesse em torno de música, da pulverização da música. 2004 é o começo da Web 2.0, que eu acho que é um negócio que, de fato, mudou o mundo. E acho que para pior, para pior. Um mundo muito mais dispersivo, um mundo muito menos comprometido com as coisas, um mundo muito mais aflito, angustiado. E conseguiram fazer aquilo que era a ameaça, ou pelo menos a previsão, desde a época do que a Veja foi lançada, o leitor não lê mais. O leitor não lê. A música, velho, a música virou uma coisa que nos divide, em vez de ser uma coisa que nos junta. É uma coisa impressionante, e eu não estou dizendo nem filosoficamente, a gente, sei lá, quando eu comprei o Joshua Tree, eu levei na casa dos meus amigos, dos meus primos, para a gente ouvir junto, para a gente tomar decisões junto sobre o disco, o psicoacústica, ou, e de repente a música é uma coisa do teu, de foro íntimo ali, uma coisa que te acompanha, e o estilo de música, e aí, filosoficamente falando mesmo, é uma coisa que nos divide, como, aliás, tudo nos divide, é uma coisa doente, sabe, então, eu acho que foi um, a Bia Abramo tem uma frase super carinhosa sobre isso, ela fala naquele documentário que circula pela internet, de que ela diz que é a melhor fase da bis, feita no pior momento para se fazer a bis, que massa, eu só não acho que é o pior momento, porque o pior momento seria o depois ainda, né, talvez seja. Com certeza, com certeza, mas ao mesmo tempo você não se desilude com o jornalismo nem com a música e continua fazendo trabalhos aí, você lança a biografia do Simonal e logo em seguida você passa a se dedicar para os documentários. Então, Matias, aí tem uma coisa que eu acho o seguinte, eu acho que aí tem muito a ver com o jeito que eu comecei a trabalhar, assim, que é o de um menino do interior que faz tudo errado, diplomaticamente falando, e foi muito bem acolhido pelas pessoas. Eu sou muito grato pelas pessoas que me ouviram e que me botaram assim e falaram, cara, não é assim que faz um título, sabe? Aí eu também tive sorte de fazer um caderno semanal, eu tenho certeza que se eu tivesse um caderno diário eu teria se demitido tipo em três dias, né, cara? Então, cara, eu sempre tive muito interesse em aprender, né, cara? Em aprender, eu falei, cara, eu preciso aprender a fazer documentário, porque tá claro que de revista não vai rolar mais, entendeu? E aqui eu preciso confessar uma história, na verdade, né? Eu tava na, eu tava no Multishow conversando com o Guilherme Zatar, que era o diretor do Multishow, e ele, acho que na época da BIS, cara, ou talvez um pouquinho depois, eu nem lembro mais do que eu tava fazendo lá, eu sei que ele falou assim, ah, o Canal BIS HD, o Multishow HD vai mudar de nome, eu falei, é mesmo? Ele falou, vai virar Canal BIS, e aí ele fez uma brincadeira por causa do nome da revista e tal, eu falei, ah, interessante, e ele falou assim, e a gente vai ter uma faixa de documentários com essa lei ali do audiovisual e tal, a gente vai ter uma faixa de documentários, você não tem umas ideias de documentários? Lógico que eu tenho. Aqui, ó. Claro que eu tenho, como não, né? E aí, velho, o primeiro documentário que eu sugeri foi baseado na reportagem do Dias de Luta. Quando eu fiz o Dias de Luta, eu soube que os shows do Napalm, que foi uma casa noturna de São Paulo, que durou quatro meses do ano de 1983. Só quatro meses? Eu nunca vi esse documentário. Ele tem no YouTube? É, você não me mandou? De vez em quando alguém sobe ali e alguém manda atirar, mas sempre tem subindo. Quatro meses. E o cara gravava em VHS. Ele gravava. Então, todo mundo que conviveu falou, não, o Ricardo sempre gravava, né? O Ricardo Lobo, dono do lugar, ele gravava, 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 gravava. Falei, bom, então isso existe. Isso existe. Então, foi a primeira sugestão que eu fiz para o Multishow ali, para o Canal BIS. Ó, documentário com cenas históricas do Capital Inicial, né? Legião Urbana. A Legião Urbana sabia que não tinha, porque é famosa a história de que eles mandaram desligar, né? Mas o Ira, o Traje a Rigor, os Titãs, né? Todo mundo tocando ali naquela fase. E foi super legal, adoro esse documentário, acho que é super bacana. Qual o título? O Som da Cidade Industrial. Napalm e o Som da Cidade Industrial. É legal o pôsterzinho que eu fiz imitando os pôsteres do Napalm. Quem fazia a comunicação do Napalm era a Fernanda Villa-Lobos, né? Fernanda que é casada com o Dado, hoje. E ela é demais, né? Foi incrível. Uma pessoa incrível. Enfim, aí aconteceu uma coisa engraçada. Aí você vê que é tudo ligado uma coisa na outra e essa coisa a gente tem que tentar aprender e melhorar. Quando o pessoal, quando a gente foi, assistiu o Napalm ali no, no canal bis, com as pessoas, os decisores ali, eles falaram assim, ah, mas o som é muito ruim e a imagem é muito ruim. eu falei, então, gente, mas veja, documentário, a palavra já diz, documento, entendeu? Como é que vocês querem que eu fumo, entendeu? Ah, mas é, não, a gente entende e tal, dá pra passar e tal, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei assim, cara, eu queria fazer um documentário com um som bom, um negócio que tivesse um somzão, assim e tal. E aí eu pensei no documentário de chamar o Rony Fon pra fazer o repertório psicodélico dele, que era uma matéria que eu já tinha feito pra bis no ano 2000, investigando isso, o Rony gostava de mim e tal, tinha um trânsito bom ali com ele e tal, e a minha proposta era ousada, era fazer o Rony voltar a cantar, coisa que ele não fazia há décadas, né, e botar uma banda psicodélica de, pra tocar o repertório ali. Então, a minha ideia, o Miranda me ajudou a descolar estúdio, o Arnaldo Sacomani me ajudou a descolar um estúdio ali e tal, e a gente acabou fazendo isso, os rachichins toparam, eles foram incríveis, ficaram ensaiando, o Rony super inseguro ali e tal, a gente até o último minuto não sabia se ia dar certo ou não, mas acabou isso, a gente fez a seleção de repertório, ele foi lá, cantou, e a gente, a partir daquelas cenas, a gente costurou um documentário ali sobre o Rony. E como o Rony é super querido, tipo, a Rita Lee topou da entrevista, sabe, foi demais, né, velho, então, é um baita documentário, eu gosto muito. Ele chama como? Ele chama Quando Eram os Príncipes, Rony Fon, Quando Eram os Príncipes. E a mesma coisa do Napalm, né, de vez em quando alguém sobe no YouTube. De vez em quando alguém sobe no YouTube, mas assim, quem, ele tá nos canais de streaming, pelo menos tava até pouco tempo, o contrato tá vencendo, ele tá nos canais de streaming da Globosat ali. Ah, boa, boa. Esses todos do canal BIS. Então, é pra estar lá. Tem mais um? E no meio desses eu fiz o documentário do Júlio Barroso, Marginal Conservador. Claro, claro. Esse eu já escrevi suas deficiências ali e tal, especialmente porque a Globo é uma grande máquina de tirar dinheiro de si própria, então a gente precisava apagar todos os vídeos e a gente não tinha orçamento, simplesmente não tinha orçamento pra poder usar o que a gente quisesse sobre o Júlio Barroso. Então, tem pouquíssimo material de arquivo nesse documentário, tivemos alguns problemas com os entrevistados e tal, então, é um documentário menos preferido, digamos assim. E aí, depois você fez o do Banguela, o ascendente. O do Banguela já é outra história. O do Banguela foi o seguinte, eu tinha feito... Não tem nada a ver com o Bis, né? Já é... Não, não tem nada a ver. Eu tinha feito o Cheguei Bem a Tempo de Ver o Palco de Zabá, que é um livro que conta em primeira pessoa a minha visão ali sobre o período 93-2008, que são os 15 anos seguintes aos do Dias de Luta e que são os 15 anos, primeiros 15 anos de jornalismo, meu. E aí, o Alexandre Petillo me ligou falando assim, cara, o ano que vem vai completar 20 anos do... 20 anos? 20 anos. Do Banguela. Isso aí, 20 anos. 2014, né? Isso. É, exatamente. 20 anos do Banguela. Vamos fazer um documentário sobre o Banguela? Eu falei assim, cara, eu não quero mais fazer documentário sem estrutura, velho, porque foi muito sofrido fazer aqueles três documentários. e ele falou, não, eu tenho uma produtora, que é a Curundu, a gente fez uns filmes e tal. E aí foi uma delícia, cara, porque, tipo, os outros documentários eu fazia com três, quatro depoimentos, a gente, para economizar dinheiro de van, a gente fazia cinco entrevistas no mesmo dia, assim, sabe? Para de equipe e tal. E, então, aconteceu que, aconteceu isso, a gente fez um documentário com 20 entrevistas dessa vez, sabe? Foi uma delícia, ficamos um ano fazendo, obviamente, não respeitamos a efeméride dos 20 anos. E aí o Canal Brasil se interessou e também está nos streamings do Canal Brasil. Ali é o seguinte, é um daqueles casos, raros casos da vida, em que se eu, tipo, se eu tivesse um milhão de dólares para fazer um filme, iria sair muito parecido com esse, sabe? Aham, aham. Ele é de que ano mesmo? Ele é de 2015. Ele nasceu, saiu um ano depois do aniversário, de fato. Que, na verdade, se eu for parar para pensar, é o, ele comemora os 20 anos do fim do Banguela, né? É, isso, exatamente. Muito mais típico, né? Ele comemora o fim do que o começo. E na paralela, né, você não estava vivendo de documentário, o que você vinha fazendo aí nessa década passada, nos anos 10? Então, você estava me falando que o projeto do jornalismo arte é falar também com jovens que se interessam. Chegar nesse ponto mesmo, né? Como é que o cara que quer trabalhar com música, quer escrever sobre música, está nesse meio, principalmente nessa época de agora? Conta aí também a tua... Cara, são duas fases, eu acho que bem demarcadas ali para mim. A primeira, ainda na imprensa, nas editoras, o ganha-pão mesmo era em revistas como a Monet, que eu falei, revista Fantástico, depois eu fiz a época São Paulo, depois eu fui trabalhar na Tripe, fiquei um ano trabalhando na Tripe. Só que, em determinado momento, esse campo de trabalho também começou a acabar, né? Começou a acabar. e aí, cara, eu vivo desde então, que é 2014, 2015, o principal fatia do meu orçamento doméstico é produzindo conteúdo para comunicação de empresas. Entendeu? É... Branded content, storytelling, né? Roteiros, esse tipo de coisa. que é onde existe dinheiro ainda. Que é onde existe dinheiro. E aí, o que acontece? A gente viveu por um certo momento o surgimento das revistas customizadas. Lembra? As editoras tinham núcleos de revistas customizadas e isso foi amalgamando ali com os veículos online. Então, a Natura falou assim, meu, para quem anunciar na Veja, você pode ter minha própria revista. entendeu? E... E vender muito mais. E ter uma distribuição, uma capilaridade muito maior. E a Volkswagen, e a Fiat, e, né? E no online, por exemplo, eu fiz... eu fiz todo o site do FCA, mundo FCA, que é a holding que controla a Fiat, a Jeep e a Chrysler, né? E virou um benchmark para a produção de conteúdos mundial deles. Em certo momento, a gente estava fazendo reunião com os italianos, com os americanos ali, para meio organizar os conteúdos das diversas FCA's no mundo. E basicamente é isso, na verdade. Até hoje, na verdade, é onde vem o sustento do jornalista como eu, é daí. Em paralelo, a gente faz curadoria para o Sesc, a gente faz eventos, sei lá para onde, a gente faz projetos diversos, livros, né? Mas é muito inconstante fazer isso. Em paralelo, por exemplo, eu tive um programa no 89, que é o OVS, foi super legal, super legal de fazer, mas, cara, era um programa desgraçado em termos de produção. Imagina isso, era sempre um convidado por semana, então a agenda era super louca ali, podia ser na segunda, na terça, na quinta, depende do dia do artista. Tinha uma coisa ali do... Era só artista novo, então eu tive que fazer uma pesquisa desgraçada para descobrir como é que é a pronúncia do... Sabe? Como é que eu pronuncio o nome dessa banda na aula irlandesa, né? Ou islandesa, né? E... Aí não dava. Aí um belo dia eu falei, cara, não consigo mais fazer um programa desse sem dinheiro, né? Sem patrocínio, sem remuneração. E... E é isso. Então, nossa vida é um pouco essa, né, Matias? Eu sei bem que... Total. Não, total, mas ao mesmo tempo, não só a minha e a sua, mas de uma geração inteira e talvez inclusive da seguinte. Só que ao mesmo tempo eu acho que a gente tem uma coisa, eu não acho que seja só a nossa geração, e eu vejo isso aí em gerações mais novas, felizmente, que é uma vontade de fazer independente disso, assim, em momento algum, pelo menos, me corrija se eu estiver errado, eu ouvi você falando não quero mais saber de jornalismo, não quero mais saber de música, sabe? É uma coisa, voltando aí a questão que eu coloquei no começo, de ser uma coisa vocacional mesmo, que você quer fazer porque você acha que alguém tem que fazer isso, se você não fizer, vai ficar essa lacuna e você quer colocar a sua voz. Então, está o tempo todo, você está ganhando dinheiro com montadora internacional, mas, por outro lado, você está fazendo o programa da 89 de graça, na esperança que um dia eu consiga vender isso para alguém, ou fazendo um blog num portal que, tipo, vai saber se tem essa... Tipo, os caras queriam que eu criasse polêmica e eu falo isso aí na primeira pessoa porque passei por isso também, né? Entra num portal, ah, é legal o blog, mas pega pesado, põe uma frase, um título que chama mais atenção e, tipo, cara, não é isso que eu quero. E, assim, a resposta que o mercado dá para isso não é isso que você quer, não é isso que a gente quer, então, tchau. Só que, de um jeito ou de outro, a gente continua fazendo o que a gente faz, né? Em um momento algum, você parou, né? Tem dois lados nisso que você falou. O primeiro é o lado de fato da vocação. Vocação é uma necessidade do mundo pela qual você se sente responsável, né? Eu lembro que eu fui dar uma entrevista, acho que uma palestra em algum lugar e aí a menina falou, não, porque as rádios, as rádios isso, ela levantou e fez uma pergunta, porque as rádios deveriam fazer isso, as rádios deveriam fazer aquilo, as rádios deveriam fazer aquilo outro, porque as rádios, as rádios, as rádios... E eu falei, cara, você trabalha com o quê? Aí ela falou assim, ah, eu trabalho num escritório de advocacia, sei lá o quê. Eu falei, cara, você deveria trabalhar em rádio, cara, porque eu nunca tinha pensado nisso que você está falando, entendeu? Mas eu reconheço que há essa... Assim como o meu irmão é biólogo e ele pensa coisas sobre os bichinhos, eu falei, mano, você quer tatu, guaxinim, sei lá, entendeu? E assim como eu penso, cara, eu preciso ter um programa no 89 para ter bandas novas, sabe? Tipo, ninguém está nem aí para isso, mas, cara, é uma necessidade pela qual eu me sinto responsável. Eu acho que é isso, tem isso. Só que eu acho que tem um outro lado também no que você fala, que eu acho que é um problema, só que é um problema sem solução, na minha opinião, que assim, eu acho muito injusto um mundo em que bons jornalistas precisam ser bons empreendedores também. porque nem todo, nós perdemos muito bons, perdemos muitos bons jornalistas que não são empreendedores, não sabem sentar numa reunião sem estragar tudo. Eles não sabem montar um PowerPoint de uma maneira atrativa e eu acho que isso é um sinal dos tempos, só que eu acho injusto, eu acho injusto isso, que a gente perde bons jornalistas que são tímidos, por exemplo. São desorganizados, são bons porque são desorganizados. E aí eu volto à mesma questão, você não está falando de arte? Afinal de contas, essa lógica tem a ver com quantos artistas foda que não sabem performar na rede social. Mas Matias, eu acho que quando a gente tinha uma cadeia, mais estruturada, a gente podia ter um cara como Marvin Gaye, que odiava cantar ao vivo, odiava sair em turnê. Ele era péssimo, diziam que ele não queria, ele tinha problemas. E tudo bem, entendeu? E tudo bem, porque a estrutura dá conta das deficiências ali, cara. Agora, vai botar um Marvin Gaye num mundo onde o disco não representa nada do rendimento dele mais. Vai ter que fazer turnê sim, meu filho. Não é nem turnê, é fazer stories, fazer TikTok, sabe? Vai fazer TikTok sim, entendeu? E aí? Pois é, perdemos o Marvin Gaye nessa. Perdemos o Marvin Gaye. Exato. E perdemos, cara, dá pra pensar numa centena de caras que não são bons de fazer TikTok, né? Tava vendo o No Directions Home ali do outro dia, né? Que tem aquela cena incrível que o Bob Dylan tá na Inglaterra e o cara fala, fica mais pra direita pra tirar foto, fica mais pra esquerda, põe o óculos, tira o óculos, agora põe a... põe a perna do óculos na boca. Ele falou, não, isso não. Não, aí já é demais, quer pôr o óculos? não, não. Pois é. Vai pôr o óculos na boca sim, seu Bob, porque tem que ir pro TikTok. É, pois é, ele não pôs e é o Bob Dylan até hoje por conta disso, né? E aí a gente pode citar uma série de exemplos, é o Dylan tocando guitarra no Festival de Folk, é os Beatles falando, não, a gente não vai mais fazer turnê. Enfim, tem uma série de exemplos de artistas, né? E aí se a gente volta aqui pro tema da, tipo, vai pegar a bis, cara, a bis original que a gente gostou, tipo, que a gente conheceu um monte de gente foda como leitor. Aquilo ali nunca daria certo como um modelo de negócio, mas, por outro lado, vendia 100 mil cópias por mês. É, eu devo dizer que quando eu tava pensando no podcast, no Discoteca Básica, um dos exercícios, um dos exercícios que eu me propus foi que tipo de jornalismo musical é relevante em 2020. E, até por conta da óbvia relação do nome do podcast com a revista Bis, eu pensei bastante na Bis. E eu chego à conclusão que o jornalismo que a Bis nos oferecia não faz nenhum sentido pra 2020. Nenhum. Basta ver a quantidade de chamadas de capa que era tipo conversamos com o Gilberto Gil. Tudo sobre o novo disco do Simple Minds. Mano, conversar com o Gilberto Gil, conversa no Instagram dele que ele tá o dia inteiro falando lá, o Lula Santos ou sei lá quem. Eu sei o que ele almoçou ontem, entendeu? Falamos com o Gilberto Gil, bela porcaria. O disco novo do Simple Minds, cara, a Bis tá chegando agora, meu, eu vi o mês passado, já na hora que lançou ali no streaming, sabe? É, mas aí tem que ver a conjuntura toda, né, que é isso. As músicas demoravam pra chegar no Brasil, né, tinham... Eu tô querendo dizer como modelo de revista que era ancorado nisso, né, nós temos acesso a certas coisas e temos acesso a certas pessoas, né, o jornalismo da Bis era isso. Quando quando o Emerson assumiu ali, o Emerson Gasperin, ali por volta do ano 2000, ou o Pedro Só mesmo, que era uma redação que já precisava conviver com a internet, ainda a internet é... internet 1.0, internet old school, é... já começa um movimento de tentar fazer uma prospecção ali. Só que aí, cara, eu acho que o jornalismo musical é pego num momento de desvalorização da música, entendeu? Como valor atribuído mesmo, sabe? Então, assim, cara, esses caras propondo prospecção, uma reflexão sobre o Marcos Vale, o Paulo Sérgio Vale, foi perdendo o valor perceptível desse tipo de oferta. Bem, então, o que eu cheguei à conclusão era de que eu deveria recompor esse valor, esse valor percebido, ou pelo menos militar em favor disso. Então, eu falei, cara, eu quero fazer um podcast que defenda a importância de você ouvir um disco inteiro como se você veu um filme. Isso é importante. Isso é importante. E se você não é capaz de fazer isso, se você ouve a música com o dedo no skip o tempo todo, você é uma pessoa ansiosa, tem que procurar ajuda, entendeu? Metade da população mundial. Mais do que isso, entendeu? Mas, cara, entendeu? Você não vê um filme lavando louça, sabe? Você não, sabe? Você não lê um livro enquanto você faxina. Eu acho que tem uma outra questão aí, porque, assim, concordo contigo, mas eu ouço discos lavando louça, eu ouço, ponho música pra fazer faxina. Eu realmente não acho que isso é um demérito em relação à música. Eu acho que tem uma outra questão que... Eu acho que, primeiro, tem uma questão de público, né? Com a internet, o público da música aumentou muito mais. Muito mais. Ah, não, mas o público de rádio era muito maior do que o público de internet. Sim, mas o público de rádio, a música era literalmente trilha sonora. Os caras não estavam prestando atenção em qual é a próxima música. Até aprendiam a música nova, cantava e tal, mas o público comprador de discos não era exatamente o público que ouvia rádio. Quer dizer, ouvia-se rádio porque era o que tinha para fazer, mas a vastidão do público ouvinte de programas de rádio comparado com o público comprador de discos era muito maior do que o público comprador de discos. Você vai pegar assim, não preciso nem levantar os dados para saber disso. Nos anos 2010 se vendeu muito mais disco do que nos anos 70, que é tido como a era de ouro do disco, das gravadoras, porque tinha muito menos gente e por consequente muito menos artista. Você tem alguns aspectos que acabam mudando principalmente do ponto de vista quantitativo. E essa outra coisa que acaba sendo depreciativa de dizer que música é trilha sonora para outras coisas. Eu sou muito crítico dessa coisa do os mais ouvidos do Spotify como uma referência de qualidade porque o cara escuta no Spotify para viajar, para correr, para ir para a academia. Ele não necessariamente está ouvindo músicas que ele põe o disco ali porque não é o perfil dele. E eu acho que tem um público hoje consumidor de discos, de álbuns, que é exatamente o que você está mirando, talvez maior do que o público nos anos 70. Que dá mais atenção, que tem mais preocupação com a audiofilia, preocupação com equipamento, preocupação com edição. Eu não quero essa edição dos anos 80, quero uma edição atual que tem 180 gramas. E assim, por mais que pareça uma elite, é muita gente ainda, só que parece que comparado com o público que escuta música ocasionalmente não é nada. E esse público não é percebido como um público importante, principalmente porque é um público mais velho, é um público que tem dinheiro e que... Ah, não. Eu acho que tem uma outra coisa que está junto do que a gente está falando, que é essa coisa de que música é consumida por jovem. O mercado da música é para dançar, é para pegar a mulherada ou para chorar um pé na bunda. Não, não, não. Pelo amor de Deus, cadê o Lenard Cohen nesse lugar? Saca? Cadê o disco solo do Renato Russo? Saca? E esse lugar existe. E tem muito... O Guinga está aí fazendo show até hoje, cara. O João Gilberto morreu ano passado sabe, não só fazendo show, dá a moral que ele ganhou com os discos. Elevante. Pois é, exato. E eu acho muito bom que você esteja fazendo o Discoteca Básica e eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Eu não gosto muito do nome, né, porque eu sempre tenho essa coisa, porra, é um nome novo. Mas embora seja um nome, primeiro que tenha um aspecto emotivo, né, básico, né, que a gente realmente se guiava pela Discoteca Básica, pra quem não sabe, era a última página de todas as edições da BIS, foi a única exceção respeitada, acho que até o índice deve ter alguma encarnação da BIS que falou, não, não precisa de índice. Mas a Discoteca Básica, que era sempre um disco importante, clássico, dissecado por uma pessoa, continuou ali firme e forte, e tem toda essa coisa pra cair num clichê da narrativa, né, porque o álbum é a narrativa da música, né, e no fim das contas sem a ver com a história que você tava falando, do álbum ser o suor, o álbum é o final do processo, e aí é muito melhor, sei lá, tem muita gente que, eu já vi, por exemplo, sei lá, o Fora Xeri falando isso, que tipo, eu não vou reler um livro se eu posso ler um livro de novo, eu não vou rever um filme se eu posso ver um filme de novo, ou Miranda falava assim, eu assisto filme com o dedo no FF, porque aí eu assisto três filmes no tempo que tu demora um, mas eu adoro rever, eu adoro voltar ao disco, sabe, e tipo, a obra de arte, como um todo, assim, não só o disco, a um filme, sabe, os grandes filmes, toda nova vez que você assiste, você descobre uma coisa nova, você descobre um novo aspecto, você já não precisa mais estar preso à história, ao roteiro, e a partir do momento que você começa, e assim, essa curiosidade intelectual e jornalística que a gente tem, que a gente foi descobrindo isso com o tempo, ela começa pelo fato de não ter referência, é uma história que eu repito direto, você tem possivelmente algumas histórias, eu lembro que quando eu era moleque, eu sabia, eu já tinha visto mais fotos do Velvet Underground do que ouvido músicas deles, saca, a gente sabia que tinha essa banda, que foi muito importante, mas os discos não saiam no Brasil, não tinha menor interesse comercial naquilo, mas a gente sabia que aquilo era importante, a gente sabia com 15 anos de idade que aquilo que aconteceu 20 anos atrás tinha sido um marco e eu queria saber mais sobre isso, e aos poucos a gente vai entendendo que saber sobre a obra ajuda a degustá-la. Isso é outro ponto, isso na verdade o Jeff Tweedy diz na biografia dele, que ele morava no interior e ele não tinha acesso a boa parte dos discos que saíam porque não chegavam na cidade dele. Então, o grande contato dele com esse segundo escalão de tudo que fugisse do mainstream era pelas revistas, era pelas revistas. Então, ele sabia tudo, a gente sabia tudo do Big Star antes de ouvir o Big Star. Eu sabia, quando eu comprei o Pet Sounds, por exemplo, o Pet Sounds, que foi o primeiro disco do Disco Ototeca Básica, é um disco desprezado até a geração dos anos 90, de modo que não tinha, você não achava para comprar. Então, a gente ouvia falar que estava rolando um movimento de revalorização desse tal disco dos Beat Boys e quando eu ouvi, eu preciso ouvir esse disco, que é uma outra função da imprensa que não faz sentido mais, não faz mais sentido com o surgimento do streaming. Se você quer ouvir o Pet Sounds, você vai lá e você ouve, você tira a tua conclusão antes daquilo. Mas quem diz que o Pet Sounds é um disco que vale a pena ser ouvido? Não é a playlist, não é a home do streaming, saca? Então, aí, aí, refletindo sobre isso tudo, eu pensei nesse projeto do Disco Ototeca Básica, o nome é uma sinalização para essa geração que leu a revista BIS, além de ser um nome que explica o projeto mais facilmente também. Então, o primeiro ponto para mim é chamar a atenção do público para a importância do deep listening, da profundidade, de você ouvir com intenção, de você dar valor àquilo que o cara ficou fazendo no estúdio por quatro meses, entendeu? Tipo, mano, não lava a louça enquanto isso, o cara quase morreu para fazer esse disco. O Brian Wilson brigou com todos os primos dele, os irmãos dele, toda gravadora, cara, não faz isso, te dou respeito, sabe? E então, essa função, tipo, isso é importante, tem valor isso aqui. A segunda função é dar ferramental para essa pessoa poder ouvir o disco em camadas mais profundas do que simplesmente o gosto ou não gosto. E isso sim, eu acho que é uma função da imprensa que é muito bem-vinda até hoje, né? Então, o formato do podcast foi encontrando soluções para viabilizar o meu fazer jornalístico, na verdade, sabe? E por último, a plataforma, a plataforma. Eu queria fazer um podcast, eu fiquei um ano pensando em que podcasts eu poderia fazer. Eu já sabia que era algo em áudio, você não ia fazer algo em texto, não ia fazer algo em vídeo, sabia que era um podcast. Eu queria fazer coisas que as pessoas consumissem, né? As pessoas leem cada vez menos, de fato, né? e eu tinha vindo de rádio, né? Eu trabalhei em 89, foi uma alegria, eu era doido para fazer coisas em rádio de novo e eu queria fazer um podcast que era uma coisa que, com uma simplicidade que me atraía, só que eu ainda esbarrava na situação de estrutura mesmo. Então, essa foi a última solução, uma coisa que eu conseguisse fazer sozinho, entendeu? Então, desconteca básica, cara, eu fiz a trilha de abertura, eu fiz as capinhas, eu fiz as... Então, eu espero muito brevemente, muito brevemente, eu não precise fazer mais sozinho, o objetivo é transformá-lo num projeto viável como um negócio, né? Mas nesse momento eu conseguiria botar de pé sozinho, né? e eu fiquei super feliz, cara, ele está no quinto episódio, indo para o seu quinto episódio e ele é exatamente como eu faria se eu tivesse um milhão de dólares. Então, acho que é bacana. Sempre tem um entrevistado, né? Que é uma característica que tu pegou até do programa de 89, né? É, só que também é uma solução muito mais prática. O programa de 89 era um inferno, assim, porque o meu convidado ele tinha a missão de escolher cinco músicas de artistas novos do século 21, aí já era um problema, né, cara? Porque as pessoas ficavam desbaratinadas, demorava para fazer e tal. Dessa vez eu falei assim, cara, eu vou te mandar cinco provocações, quatro ou cinco provocações pelo celular, você vai gravar e me manda de volta. Aí alguns falam, não, vamos fazer no Zoom, vamos fazer, sabe? Vamos bater um papo e tal. E tem sido super legal, tem sido super legal porque são pessoas conversando sobre música. E ali a minha locução, a participação das pessoas, os trechinhos das músicas, eu consegui chegar num formato dinâmico, plasticamente interessante ali e tal, sem ser histriônico, um tipo de locução que eu gosto, que eu sempre gostei, sem voz impostada, sem nada disso. e está sendo muito lindo, assim, cara, a comunidade que tem se formado em torno do podcast, eu... As pessoas começam a me escrever emocionadas, assim, cara, tipo, que alegria conversar com alguém, né? Um cara me escreveu falando, olha, eu sou professor numa cidade do interior e... E aqui eu não tenho ninguém para conversar sobre música, entendeu? e é legal conversar com você, sabe? É demais, pô, é demais, cara, é demais. Então, e está sendo muito nobre, assim, esse projeto, as pessoas estão entendendo muito rapidamente sobre o que eles tratam e... E eu acho que é... Estou tendo um senso de realização, de recompensa muito grande. O próximo passo é ver se essa recompensa se materializa em termos de negócio, né? Mas depende de você, espectador do jornalismo arte, né? Ir lá, curte, assina o podcast, espalha para os seus amigos... Faz uma propaganda de direito. Os cinco primeiros programas foram quais discos com quais convidados? O primeiro programa foi o Pet Sounds com o Herbert Viana, o segundo foi o After the Gold Rush com o Nando Reis, o terceiro foi o Abraxas do Santana com o Sérgio Dias dos Mutantes comentando, o quarto é o Rita Lee de 1980 com o Guilherme Arantes comentando. E o quinto, eu não sei se posso falar. Quando esse negócio vai ao ar? Vai ao ar no sábado agora. De jeito nenhum, vou falar. Terça-feira o espectador entra lá e o beijo. Tá certo. É. Só disco velho? Não tem nenhum disco novo? Cara, eu acho que a gente tem a era do álbum, né? A era do álbum é a era que começa ali em 65, 66 e vai até meados dos anos 90. É mesmo? Obviamente. Pô, pelo amor de Deus, Vai assistir o documentário do Tower Records pra você ver o cara falando. Esse documentário vai saber que tem um monte de álbuns foda na década passada, pelo amor de Deus. Tem. Então, é isso que eu tava dizendo, se não podia me interromper também. Papo de era. Eu ia dizer que a gente tem grandes álbuns antes de 65. Claro que tem. Os do Sinatra, os Beatles, os do Dino. Entendeu? Exatamente. Eu te conto sobre isso aí que você falou. E a gente tem grandes álbuns depois também, né? Mas eu acredito que o grosso ali, o core do podcast vai se manter na era do álbum. Aqui, de 65 a 95. Mas já nessa primeira temporada a gente extrapola pra cima e pra baixo. Acho que é mais pra baixo. Mas chega no século 21, pelo menos? Nessa primeira temporada, acho que não. Pô, Ricardo, pelo amor de Deus, cara. Não fique no século passado. É, porque tem uma coisa também. Uma das formas de estabelecer os discos que estão entrando são as efemérides. Ah, sim. Então, eu tento publicar sempre ali com o que tá comemorando 50, 40, datas redondas sempre são mais simpáticas. Mas também não é uma regra. tem alguns discos que fogem disso. E aí, depois disso estabelecido, você vai tentando, pô, tem um hard rock aqui, vamos botar um samba ali depois, um jazz, alguma coisa, pra dar um colorido e tal. É uma engenharia, né? Você sabe bem disso. Claro, um espelho, de alguma forma, você tá editando uma revista com vários capítulos. É. Cada episódio é uma matéria. E são 16 episódios na primeira temporada, é isso? 16 episódios na primeira temporada, a última na semana do Natal. É... Não posso dizer mais do que isso. Não, não. Não estraga. Não estraga. Ah, eu já posso. Eu até sei qual é o disco que você colocou. É um disco antes da era do álbum, né? É verdade. É antes da era do álbum. Do álbum. Com super produtor como convidado. É. Né? Não precisa nem falar mais nada, né? Quem sabe, sabe. É... E é isso que você tá fazendo, né? Tá fazendo mais alguma coisa? Não, tô fazendo tô muito concentrado nisso. É... E, obviamente, fazendo várias outras coisas, né? Pra pagar as contas. Em algum momento, nos próximos dias, vai estrear uma série que eu fiz no Sesc chamada Os Anos da Virada, que são aulas e entrevistas sobre 1970, 80, 90 e 2000. Que legal. Quatro episódios. É... Enfim, várias outras coisas o tempo todo, né, cara? E 2021 vai ter mais coisas também, né? Que tem outra história aí que... Uh! Essa história é boa também que deveria ter rolado em 2020 se o mundo não tivesse acabado, né? Mas agora... O micróbio, né? Talvez ela já estaria materializada. É verdade. E encerrando, Ricardo, o cara tá querendo... Tem 18 anos, 25 anos, quero trabalhar com música, quero escrever sobre música, adoro ler sobre música. Tem algum conselho pra esse sujeito? Tenho. Tenho. É... Esse cara precisa ter uma visão histórica da música. Eu tenho recebido, conversado, mentoreado, muita gente competente, talentosa, mas é muito impressionante como o senso histórico se perdeu. Assim. Muito, muito. Dá um exemplo. De como... Cara, as pessoas não fazem muito mais ideia se o Bob Dylan veio antes do Drake ou se... Sabe? Porque virou tudo passado, né, cara? Se você tem 18 anos hoje, cara, tipo os Beatles e o Leonardo da Vinci, entendeu? Tipo, mais ou menos a mesma coisa, assim, sabe? Então, eu acho isso uma coisa preocupante. Então, eu recomendaria muito que essa pessoa começasse a recompor o senso histórico. Porque, como diz o Renato Russo, a música tem suas regras invisíveis, né, cara? Total. E é a partir dessas regras que a gente consegue olhar e falar assim, cara, isso que esse cara tá fazendo é bom, isso que esse cara tá fazendo não é bom, isso não vai dar certo. Muita gente já tentou e não deu certo. Esse aqui, né, porque o exercício da crítica, do corpo de ideias, ele parte de uma observação histórica. Isso é... Sempre foi assim. A segunda coisa é que esse cara precisa empreender, né? Ele não vai ter um veículo... O Estadão não vai ligar pra ele pra ele escrever sobre música no Estadão. Então, ele vai precisar criar o seu próprio veículo e eu acho cruel isso em certo sentido, pelo sentido que a gente já falou, nem todo bom jornalista é um bom empreendedor, mas também, cara, porque isso expõe as deficiências das pessoas publicamente desde sempre. Eu tava conversando com o Tomás do Scalene outro dia, eu falei, cara, vocês tão comemorando 10 anos de carreira, como assim? Os Beatles não duraram isso, né? Aí ele falou assim, cara, mas tem que ver também que os três primeiros anos na nossa carreira, a gente tava descobrindo como é que plugava o cabo no amplificador, né? Pois é, eu ia comentar exatamente isso, que os Beatles duraram 14 anos, né? Se você pensa pra valer, né? Só que eles tiveram... A gente só conta a vida fonográfica, né? Exato, exato. Hoje não tem mais nada secreto. Você vai expor o seu ridículo, a sua vergonha publicamente. O John Lennon ia fazer o Raio Hitler em Hamburgo no YouTube, né? E provavelmente ia ser cancelado e ninguém ia querer saber desse inglês que tá tocando terror na Alemanha. Então, eu acho que tem esse lado também. Mas eu desejo toda a sorte do mundo, cara. Eu acho que adoraria ver novas gerações surgindo, inclusive pra aprender com elas, né, cara? Eu tenho... Eu valorizo demais esses caras que estão tentando fazer conteúdo pras redes. O Bruno Ascari, o Canal Alta Fidelidade, né? Sou... Puta, sou... Sou muito fã desses caras. Inclusive, porque esses caras, eles estão lutando contra a mentalidade das redes sociais, que é uma mentalidade de divisão, que é uma mentalidade de raiva, que é uma mentalidade de emocionalismo moral. São pessoas que estão pegando, sei lá, o segundo disco do Rush e falam, não, vamos olhar aqui, vamos observar aqui. Aqui olhar o quê, cara? A gente quer brigar, entendeu? É isso. E eu acho que eu valorizo demais, demais, demais. Cara, eu estou fora desse universo, quero ficar cada vez mais fora disso. Fiquei muito feliz. Até acho que essa é uma mensagem que alguém me mandou, que eu li nesse episódio. Ele falou assim, eu fico feliz do Discoteca Básica romper essa cadeia de ódio que existe nas redes sociais. E eu falei, cara, só por isso aí já valeu, cara. Então, eu acho que valorizo demais essas pessoas, de verdade. Fazer um comentário sobre esses dois toques que você está dando no final, um comentário e uma última pergunta. O primeiro comentário é sobre essa questão de empreender, que eu acho que quem tem 18 anos, quem tem 20 e poucos anos hoje e quer estar nisso, tem uma vantagem em relação a gente, justamente porque a gente pode falar isso, né? Você precisa aprender a empreender. E não necessariamente é essa pessoa que vai empreender. Às vezes, né, tem uma pessoa, um amigo dele, que é um cara que gosta de música pra caralho, um cara que é super fã do que você fala, só que o cara não sabe escrever, o cara não tem esse tino, só que o cara pode aprender a criar um negócio e pode ir lá conversar com a cervejaria e falar assim, então, não, a gente vai usar o boné, a gente vai usar o seu boné, é demais o seu boné, que ótimo. E aí, na hora de fechar o contrato, você fala assim, tá, mas o boné não, né? Eu quero pegar uma carona nisso que você está falando, não vai esquecer do que você vai falar na sequência, mas assim, a nossa geração, a geração dos anos 90 viu um fenômeno muito parecido com isso que você está falando, que não é totalmente valorizado, que é o fenômeno dos empresários de bandas, entendeu? Todas as bandas dos anos 90 tinham empresários que eram amigos dos caras, não era o Poladian, entendeu? Então, o empresário do Plant Ham era amigo dos caras, o empresário do Skank era amigo dos caras, o empresário do Jota Quest era amigo dos caras, o empresário, entendeu? Todos eles. Isso aí era um fenômeno da geração dos anos 90, que era uma geração que surgiu olhando para esse lado empreendedor, entendeu? Que eram tipo os Beast Boys, os Beast Boys tem uma revista e uma grife de roupa. Um estúdio. E um estúdio? Uma gravadora, claro. Então, a gente pode fazer um negócio parecido. Isso aí é uma mentalidade que vai dar na Marisa da Monte, entendeu? E vai dar no... Los Hermanos. No Los Hermanos? Los Hermanos é um outro exemplo disso. Então, eu acho que esse é um espírito que... Eu disse muito isso quando eu estava divulgando o Sem Dentes, o filme sobre o Banguela. Eu falei, esse é um espírito empreendedor que os anos 90 ensinaram e que precisava ser mais observado. Porque, mano, o Gabriel Tomás copiou 2.500 fitas demo na casa dele, entendeu, cara? Total. Então, vem me dizer que está difícil? Total. Então, assim, vai fazer, vai fazer. Então, eu acho que isso que você falou é muito legal. Você sabe escrever? Meu, você deve ter um amigo que ama música também e que não sabe escrever. E esse cara pode ser o teu parça para fazer um baita negócio. Eu vou fazer um comentário antes de fazer a última pergunta, que até é um ponto meio otimista, né? Você tem esse péssimo hábito de conseguir ver o lado bom das coisas sempre, né? Que também é o que me traz até aqui. Quando a gente fala em século XX, voltando até a questão da perspectiva histórica que você estava falando, a gente nunca lembra dos anos 10, né? A gente nunca lembra dos anos zero. Os anos 10, na verdade, é a Primeira Guerra Mundial, teve algumas coisas que rolaram ali, mas, culturalmente falando, as coisas começam a engrenar a partir dos anos 20. Por quê? Tiveram uma série de novas tecnologias que foram inventadas na virada do século XIX para o século XX que demoraram duas décadas para se estabelecer. Então, criando o tal do ecossistema, né? O tal do... Não lembro qual foi o termo que você usou, mas o ambiente em que o cara escuta uma música na rádio, vai comprar o disco e esse dinheiro vai para o artista e o artista e o público e a crítica. Todo mundo fica feliz porque o negócio funciona. Então, acredito que a gente veja isso acontecer. Essa própria constatação que as redes sociais estão destruindo a sociedade. Isso também é uma coisa que está cada vez mais claro para a maioria das pessoas ao ponto de a gente talvez ver aí, não acho que isso vai acontecer de uma hora para outra, mas acho que isso vai acontecer uma migração offline. As pessoas vão, aos poucos, deixar primeiro as redes sociais para depois deixar a internet como um todo. Não desplugar 100%, mas de entender que não dá para ficar assistindo televisão o tempo todo, não dá para ficar ouvindo rádio o tempo todo, não dá para ficar vendo a internet o tempo todo. Essa compulsão de estar online o tempo todo, você não tem fim de semana. É uma coisa que fim de semana existe por um motivo. Então, eu acho que a gente está vendo aos poucos com esses nomes que você citou, vários blogs rolando, vários podcasts, enfim, gente de diferentes gerações e, aos poucos, se dando as mãos. Porque a gente está vivendo essa realidade super individualista hoje, mas um dos motivos que eu estou fazendo esse programa é justamente para o cara que conhece o teu trabalho e viu essa entrevista que a gente está fazendo agora, quando for ver a próxima entrevista, ele vai falar, cara, o Matisse falou com um cara que eu nunca ouvi falar. E eu não quero só chamar a gente da minha geração, eu quero chamar a molecada de hoje, inclusive. Eu quero colocar exatamente o que te trouxe até aqui para que a gente consiga criar uma consciência de classe, de saber que, eu acho que isso vale para o jornalismo como um todo, eu acho que o jornalismo como um todo está numa situação, apesar de não parecer melhor do que 10 anos atrás, você tem empreendimentos jornalísticos independentes que estão fazendo a diferença, não preciso nem citar exemplos, mas tem, tipo, ver o que o Intercept fez com a Lava Jato, por exemplo, só para citar um exemplo. Mas tem várias outras agências e grupos, enfim. Mas o jornalismo de cultura, que é sempre essa coisa, o patinho feio do jornalismo e tal, é sempre deixado em segundo plano e estou tentando levantar essa bandeira agora para a gente falar que qual a necessidade desse tipo de jornalismo, não tem nada a ver com saber qual é a próxima música que eu vou ouvir, como você mesmo falou, isso o algoritmo entrega, mas a gente se aprofundar um pouco mais. Mas eu queria voltar sobre a questão da perspectiva histórica e queria que você deixasse aí uma referência, qual o livro que esse cara tem que ler. Não vou nem falar do teu, isso fica aí até como minha dica para isso, o Dias de Luta é um senhor livro nesse sentido porque conta muito dessa trajetória pré da nossa geração. Mas tem algum livro que tipo, cara, lê aqui e não necessariamente que tenha a ver com o que está rolando hoje. Consegue cravar? Um livro que quando você leu você falou é isso, cara, agora eu entendi. Estou te exigindo demais. É que eu acho que o exercício de profundidade histórica ele nunca vai ser encontrado em um livro. Não, eu sei, mas é para o cara começar, saca? Tipo, ah, é isso. Então, por causa do podcast eu comprei aquele livro mil e um discos que você deve ouvir antes de morrer. Que eu foliei na livraria e achei ruim, o texto é ruim. Mas ele dá uma perspectiva nesse sentido que você está me perguntando se esse cara quer ter um panorama histórico de o que que leva ao que faz muito sentido. Ele pode começar por aí. Mas, por exemplo, eu vou dizer que eu estou gravando o quinto episódio do podcast e eu tenho quase 30 anos de carreira e quase todos eles dedicados à música e eu tenho descoberto coisas que eu não não tinha atentado. Porque as conexões começam a ser feitas. Especialmente porque eu eu tenho trabalhado um pouquinho com essa coisa das efemérides e tal. Então, por exemplo, o Santana e o Neil Young, o quão devedores eles são do festival de Woodstock. Isso aí é uma coisa que é óbvio, todo mundo sabe disso, mas quando você começa a pegar as datas e começa a criar uma cronologia ali, você começa a ver a riqueza daquilo. Sabe? Por exemplo, o livro que eu estou fazendo, o livro misterioso que eu estou fazendo, que é sobre 68 a 72, quando eu chegava com os artistas, com as cronologias em mãos, a história mudava. Entendeu? O cara está há 50 anos contando uma história errada. E aí eu falava assim, cara, não pode ser isso por causa disso. só, a data do Tim Maia, ele entrou na CBS aqui, o disco saiu aqui. Depois de três meses ele estava dando essa entrevista aqui no Globo, dizendo que ele estava preparando o show tal, cara. Então não é possível que isso tenha acontecido. Então foi por causa da... Agora que você falou... Então a gente vai descobrindo coisas, né? A gente vai descobrindo coisas. Então eu acho que essa perspectiva histórica é valiosa, assim, valiosa. Não porque você virar um passadista, assim, não é isso, mas assim, até porque, cara, eu sou de uma geração em que... Meu programa favorito de rádio eram novas tendências. Era uma geração até tola no sentido de que tudo que era novo era mais legal. Era um valor ser novo. Também acho que não, não tem valor em ser novo. É só uma casualidade, né? Mas o... É... Eu acho que você tendo esse subsídio histórico, você consegue apreciar melhor, você consegue aprofundar melhor o novo também. Então eu acho que a minha recomendação seria essa, assim, o empreendedorismo e o senso histórico. E que as pessoas ouvissem o podcast também, que eu acho que é um terceiro... Ali elas vão, cara, vão abrir tudo. Bom, bom. Eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, não só o link do podcast do Ricardo, mas de outros links que ele possa me passar de outras coisas que ele falou, tanto teu site pessoal, quanto onde dá para comprar os livros que ainda podem ser comprados. E se eu achar no YouTube algum desses documentários, eu deixo aí. Até, inclusive, se eu achar o do Napalm, eu já tiro esse atraso aí logo, né? Ricardo, agradeço aí teu tempo, bom tempo falando. Agradeço aí também quem acompanhou a gente até agora. Eu queria encerrar o programa com uma tradição nova que eu estou criando agora, que é a pose para foto. Mas antes disso, tem alguma consideração final? Não, não. Eu acho que é isso aí, cara. Falamos demais, né, velho? Falamos demais. Vamos viver, né, cara? Vamos viver. Vamos viver. Então olha aí para a tua webcam que vai esse momento que é o thumbnail do vídeo. Valeu, galera. E até o próximo programa. Tchau, tchau.